Então, o final da noite, se vamos em paz. Nós vamos dividir o nosso tempo. Isso é muito bom, porque é outro enfoque, outra visão de falar sobre o assunto. E porque também, vocês viram que a semana passada eu faltei, porque estava realmente sem condições de vir à casa com uma gripe. Hoje ainda muito recuperada, eu tenho medo de falhar a minha avó durante tanto tempo. E vamos ter a medida de dividir o tema com duas pessoas. Isso é muito agradável. E nós fazemos também nas quartas-feiras da tarde. Eu disse ao turmão, deixa que já que aconteceu, e os espíritos assim quiseram, a nossa oradora não pôde vir e não avisou, eles que escolheram o nosso tema. E escolheram um tema tão atual, tão necessário de advertência a nós todos, que realmente é para que sirva para nós, na educação dos nossos lares, na nossa própria educação, porque nós temos que servir em paz. Isso é muito importante, principalmente no ambiente que estamos vivendo agora, e que se aproximam, coisas como numa tempestade, quando a gente olha para o céu e vê as nuvens carregadas para desabar o temporal. Ninguém sabe onde vai cair e se os lares vão atingir os nossos lares. E vem a tempestade avassaladora, não é hora de sair gritando, olha que a chuva vem ali e desesperados. Nós, o que fazemos? Desligamos as tomadas, fechamos as janelas, corremos as lutinas, se estivermos passando ou fazendo alguma coisa, o que é prudente? Que não se faça coisa que possa comprometer com a tempestade que está para desabar. Então, isso é prudência, que ensinam nas escolas, que ensinam as pessoas, a engenharia, a eletricidade, cuidado, desliguem as tomadas, cuidado com as coisas acesas. Bom, nós estamos para desabar o temporal. E a gente evita de falar desse temporal nas casas espíritas, exatamente para não entrarmos no assunto. Mas o assunto é do dia a dia. Eu garanto que no dia de ontem, dos pais que a família se uniram, não havia outro assunto. Alguém pergunta a vocês, vocês vão domingo ao Panelaça, ao protesto? Não, garanto que em todos os lares devia ter três ou quatro que diziam assim, não, eu vou. E houve alguém, você não vai por quê? Ainda perguntam, não é? É errado ir? Claro que não. Na minha casa mesmo, os netos disseram, e eu disse a eles, é verdade, eu se fosse mais moça, e pudesse aguentar mais horas, talvez eu fosse protestar também. Agora, qual é a maneira de protestar? O que é que nós vamos fazer? Porque protestar, dizer que nós não estamos satisfeitos, é uma coisa. Agora, xingar, calumiar, como se vê gente com respeito, com verdadeiras obrigações de educação, fazer isso, como nós vimos até numa Câmara agora, no Senado, então, ir para a rua, fazer aprendejamento, levar coisas, ir escritas, que não tenham a dignidade de um povo educado. Não. O protesto é válido? Claro que o é. Dizemos que nós estamos contentes, ora, uma pessoa que diga isso, ou é ingênua, ou está levantando uma vantagem. Então, é lógico que essa paz que nós temos que fazer, no lado, conversando com os amigos e com os filhos, é dizer qual é a melhor maneira de protestar. Tem que ser uma maneira inteligente. Nós temos que protestar com educação, mas com inteligência. E quem tem os meios de comunicação, deve fazê-lo. Claro não, como em um Senado fala, não me veio. Se defender uma coisa, e quando nós estamos protestando que não estamos contentes, nós estamos nos defendendo. Porque se a gente está contente, não se defende. Mas como você defende? Então, há pouco eu estava conversando com a Eliana, dizendo, Eliana, nós não podemos falar como se estivéssemos falando para os anjos. Parece que o assunto é o nosso, não é, Eliana? Porque se você, estava preparando. Por que a senhora não gostou? Ora, porque nós não podemos falar com os anjos, nós não estamos vivendo aqui num paraíso do terrestre, criando nossos filhos na agilitude. O que eles vão encontrar depois, quando florem para as escolas? Esses monstrinhos de agressividade, cobrando dele umas coisas que ele não viu, vai conversar. Então, é um perigo, até para esta criança, ser vítima de bullying, é um perigo dele viver quando ele entrar em uma faculdade e abrir a guela dele e os outros, os veteranos, ditos veteranos, e jogar galafa de cachaça na boca como se estivessem fazendo com um ganso e um pato. Então, isso é terrível. Nós temos que pensar o seguinte, nós estamos vivendo neste meio, que não é de anjos, e que nós não podemos sair por aí fazendo o que não se deve. mas nós não podemos apregoar uma paz que não existe. Nós vamos orar, nós vamos fazer, nós temos que agir também. Mas como se faz? Isso é que é importante. Então, quando muitas vezes se pergunta e diz o que o povo brasileiro tem que fazer, é lógico que nós temos que fazer a nossa parte. Falta água? Vamos economizar água. Vai faltar luz? Vamos economizar luz. Nós sabemos que há pessoas que não o fazem, mas isso é a parte deles. Nós devemos fazer a nossa. A paz é essa. Nós não vamos censurar o que o outro não faz e nós não fazemos também. Isso é burrice. Então, o que nós temos que fazer é saber como defendermos. E como defendermos? Não sermos usados. E como não sermos usados? É como nós sempre dizemos, é não sermos usados nos votos. Porque nós temos as vantagens de uma democracia. porque ainda é o melhor regime. Dizer que nós vamos domingo sair para a rua, quem for, é a alegria de uma democracia. Porque onde não há esse regime, não se pode haver um protesto. Então, veja, não abusar dessas qualidades que nós já conquistamos é realmente uma coisa inteligente. Há poucos meses, quando vi uma passeata e vi os cartazes pedindo outra vez da ditadura, quem tem mais idade que foi do tempo da ditadura, eu dizia, esses jovens não sabem o que pedem. Estão na rua pedindo uma coisa que eles não viveram e que era pior do que até eles estão. Então, isso é que é realmente ser inteligente e a pessoa ser politizada. Porque quem não é politizado, eu não estou dizendo político, politizado é ler, saber realmente, analisar, olhar, é viver em paz sem viver de olhos fechados. É muito importante porque ter paz hoje na família já não é fácil, não é? Nós vemos como é difícil ter paz na família. A paz na família é exatamente o processo que o jovem sai da sua casa, que tem uma orientação e vai enfrentar uma internet onde é invadido todo o seu saber, sua educação e ele começa a pensar. Meu pai não diz isso. Minha mãe não é assim. E depois ele vai para a escola e vê outras coisas. Então, um pai adormecido e uma mãe embrutecida só pensando em ganhar dinheiro para comprar coisa de grife, ela vai ter esse filho bem educado ela vai ter um lar com paz quando ela puder chegar e conversar com os lares de ontem do dia dos pais um jovem diz assim eu vou para a rua o que diz o pai e o que diz o avô não vai? É correto? Ele tem que saber dizer como ele vai e o que ele vai fazer se ele vai quebrar um vidro se ele vai destruir alguma loja algum automóvel porque isso é uma selvageria isso é um vandalismo isso não é um protesto isso não é digno de uma pessoa politizada que tem o direito de votar que tem o direito de pensar que tem o direito de protestar então o que merece essa pessoa que não sabe fazer paz é realmente ser preço é então que os nossos filhos os nossos netos não cheguem a isso isso chama-se educação aí começa outro assunto de momento e a crise está aí meu Deus a crise chega a crise o que nós vamos fazer os desempregos estão aí é a hora de se conversar em casa vamos fazer economia para ir para quê? ir para o shopping comprar roupa nova não tem nada que comprar roupa nova vamos ser guardado veja o que tem para vestir veja quantos sapatos tem veja como se gasta o dinheiro vamos fazer a nossa parte porque veja aqueles que se comprometeram que nós estamos vendo agora afastalando o dinheiro do povo para que agora passar essa vergonha eu orei muito quando vi essas pessoas de cabelo branco algemados presos por corrupção e pensava meu Deus que horror essa imagem para esses filhos e esses netos que pena eles terem que cobrir a cabeça não é verdade então falar com nosso filho adolescente isso nunca tenha que cobrir a cabeça nunca tenha que deixar cobrir as mãos por estar chamado isso não vale o dinheiro que se ganha isso chama-se viver em paz com dignidade agora agora é preciso ter bom senso agora no dia do pronunciamento da nossa presidente a menina que me ajudou em casa disse assim a senhora não vai bater pamela eu disse não não vou não porque não compete a mim bater pamela esta noite mas ontem competia de falar com meus netos e meus filhos então as vezes a gente deixa de fazer em casa o que precisa para depois criticar brigar e xingar lá fora o outro que fez e não olha que o filho está fazendo igual isso é ter paz não é ter paz nem em casa e nem ter paz no país ou fora dela nós estamos criando os nossos filhos para este mundo em que vivemos não é para todos os anjos é para o mundo que nós vivemos e eles vão viver muito mais do que nós mas agora eu quero que a nossa Eliana como jornalista fale também sobre a fase do nosso movimento é muito interessante porque eu estava conversando justamente com a dona Nena sobre o que é a gente ter o equilíbrio na educação então quando a gente fala estejamos em paz nós ficamos perguntando que paz é essa e nós ainda não sabemos como é que é esse equilíbrio da paz porque nós entendemos ainda que a paz é aquela mansidão aquela mansuetude que você não precisa agir não precisa fazer nada e você só precisa meditar orar orar estar bem estar bem dentro da casa espírita é fácil porque nós estamos bem acompanhados espiritualmente o difícil é nós levarmos essa paz no dia a dia e como disse a nossa lição não fiquem aflitos e eu acredito que não tenha ninguém aqui que não tenha passado por alguma aflisão hoje ou na última semana a nossa vida é uma vida de aflições ainda é uma vida que nos traz muitos desafios mas nos trazem nos traz muitos desafios porque nós no nível evolutivo que nós estamos nós necessitamos desses desafios para quê? para ficarmos aflitos? não para testarmos o quanto nós temos de paz o quanto nós já conquistamos de paz de paciência como a dona Nena disse de equilíbrio não adianta a gente ter a paz da fachada o equilíbrio da fachada da aparência e nós dentro do espiritismo nós vamos perceber que hoje a nossa palestrante ia falar sobre a justiça divina né o livro Céu e Inferno que vai fazer 150 anos de lançamento desde agosto nós nos perguntamos como é essa justiça divina essa justiça divina é justamente dessa paz que nós não conhecemos a justiça divina é a justiça que nos obriga ou nos convida justamente a entender as leis divinas a entender como são essas leis e a lei do amor não é uma lei que nos exige mansidão no sentido de falta de ação a lei de amor é uma lei que nos exige o que? atitude ação posicionamento mas como Dona Lina disse como é esse posicionamento como é essa ação porque as vezes nós estamos com a verdade assim mas em nome da caridade como nós vamos colocar essa verdade para não fugirmos dessa paz o fato de nós estarmos corretos de nós estarmos com a verdade não nos dá o direito de tirarmos a paz do outro então até para expressarmos o que é verdadeiro nós precisamos pensar que nós estamos dentro de uma lei maior que é uma lei de harmonia e essa lei de harmonia qual é a base dela maior não fazer ao outro o que não gostaríamos que nos fizesse então nós precisamos prestar atenção não só na forma de nós falarmos sobre paz e estarmos em paz com os nossos filhos com os nossos familiares no nosso trabalho na nossa casa espírita mas percebermos que essa paz ela tem sim uma forma de ser essa paz tem uma forma de ser que se chama amor e o amor às vezes ele tem que ser enérgico às vezes o amor ele tem que dizer a que veio só que é sempre amor e quando é sempre amor a gente não tem aflição como diz a nossa a nossa lição não fiquem aflitos porque se nós ficarmos aflitos mostra o que? que nós não temos fé confiança coragem que nós não estamos sozinhos que existe uma harmonia toda que envolve o universo que nós estamos dentro dessa lei de harmonia também então é muito fácil nós enveredarmos pela aflição e nós espíritas que somos sabemos que essa aflição quantos males elas nos trazem às vezes por uma questão de um sentido de um equilíbrio quantas companhias espirituais nós acabamos nos sintonizando porque nós vamos abrindo as nossas brechas com as nossas aflições com a nossa falta de paz como abrimos as nossas brechas também com a nossa omissão quando nós somos omissos nós vamos atrair companhias omissas do deixa a vida me levar então é justamente esse aprendizado que nós temos que ter com o espírito que sabemos até onde agimos e até onde calamos mas tudo sempre com esse amor acima de tudo para nós podermos entender o que é essa lei divina a lei divina não é aquela lei divina que faz com que nós concordemos com tudo a lei divina como explica o espiritismo é uma lei divina que é dinâmica porque ela é dinâmica porque cabe a nós plantar as nossas sementes cabe a nós colher esses frutos e isso não é só na teoria se nós ficarmos nisso só no livro nós vamos achar a teoria muito bonita mas nós vamos prestar atenção como é que nós estamos agindo com isso na nossa prática na fila do banco no supermercado na escola no trabalho no trânsito então esse mantenhamos em paz é no sentido de que prestemos atenção nas nossas aflições quantas aflições bobas nós temos muitas vezes às vezes nos preocupamos né preocupamos com aflições que não vão nem acontecer e nós estamos ali perdendo o nosso melhor tempo a nossa melhor vibração para podermos angariar comunidades muito melhores e fazermos alguma coisa pelo bem da humanidade no sentido de servir melhor agora como a dona lena disse nós não podemos ser anjos não somos anjos quem nos fala aqui tem tantos ou provavelmente mais deficiências mais dificuldades do que vocês que estão nos ouvindo todos temos essas dificuldades mas como disse Kardec o Espiritismo não é um lugar de gente perfeita mas o que? que se esforça para vencer as suas imperfeições e a gente vai levando né dona lena no dia a dia tentando superar essas imperfeições que não são poucas mas a gente consegue sim superando aos pouquinhos de que forma nos conhecendo percebendo e essa missão nos convida justamente a essa percepção a essa percepção de como está o nosso sentimento de paz como está o que nós entendemos por paz no caso que dona lena comentou da tempestade que está a desabar que guarda a chuva que nós estamos abrindo para essa tempestade como que nós estamos nos protegendo para isso materialmente e espiritualmente não adianta eu não ir no protesto e ficar em casa numa péssima vibração tentando é é é só vendo a televisão e passando uma vibração negativa para todo mundo eu estarei protestando de uma forma incorreta é melhor se eu tivesse lá uma vibração de amor e carinho para que o Brasil dê certo então nós temos que perceber que esse sentido de paz dentro da visão espiritual é uma paz ativa é uma paz onde existe uma ação e essa ação qual é? primeira coisa prestar atenção em como somos porque o que somos a gente já sabe somos espíritos mas como estamos levando nossa vida como estamos agindo em relação aos nossos sentimentos será que melhoramos? será que estamos menos agressivos? será que estamos tentando pelo menos perdoar mais do que perdoávamos há dez anos atrás? sim a gente tem que fazer essas perguntas porque senão o que nós estaríamos fazendo toda semana ouvindo palestras tomando passe em meio de vez em quando nós precisamos fazer essas palestras essas perguntas e fazer um exame para ver como está a nossa paz então a lição que os espíritos nos separaram hoje foi muito propícia para a situação porque como Dona Lina disse é uma situação que a casa espírita procura não tocar em muitas coisas que nos machucam por quê? porque aqui nós precisamos ter uma vibração de paz nós precisamos ter uma vibração positiva para tantas dores tantas coisas que nós carregamos que nós fazemos aqui em busca do alento mas nós não podemos nos esquecer que nós somos responsáveis nós somos responsáveis pelas mudanças nós somos responsáveis pelo nosso progresso pela nossa caminhada e cada passo que nós damos é sim um esforço nosso uma conquista que nós temos que valorizar no sentido de que conseguimos chegar até aqui então se conseguimos chegar até aqui fazendo esse progresso como que vai ser os nossos como serão os nossos próximos passos para os nossos próximos progressos nós não precisamos não podemos e não precisamos é estar parados a nossa paz é uma paz de vida não é uma paz de além de sossego mas uma paz de trabalho porque a lei maior divina é a lei do progresso e sem trabalho não há poderes não há poderes não há poderes não há poderes